Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação, por mais difícil que esteja você vivendo a sua vida, por mais complicada que seja a sua situação, seja problema de saúde, problema financeiro, problema familiar, problema emocional, sentimental, não importa a área de sofrimento que tem você sido atingida ou atingido, quando você absorve a fé, a fé que é o espírito de Deus, a fé sobrenatural que é o espírito de Deus, faz eliminar as dúvidas, os medos, as preocupações, as doenças, as enfermidades, os problemas, a fé faz com que você cresça, a fé faz você se agigantar diante dos problemas e eles se tornam pequeninos ao ponto de você poder massacrá-los com os pés, porque a fé, meu amigo, é o espírito santo em ação dentro de nós.